Tô muito sona, tô muito sona, a gente dormiu quase duas da manhã, agora são oito e dezenove e a gente vai sair hoje pra fazer a trilha da Serra do Currado. Norma, que ânimo de fazer trilha que você tá? Nossa, mas é porque eu tô dormindo. E você vai demorando aí ó, vai acabar com o seu pão. Sai, Nil! Bom, gente, a gente acabou de chegar aqui na portaria do Parque da Serra do Curral, que fica aqui em BH, pra ser mais exato, no bairro Mangabeiras, próximo ao Parque do Mangabeiras, que é o mais famoso, né? É, o Parque do Mangabeiras fica no bairro Mangabeiras. É, é isso aí. E perto da Praça do Papa também, a Serra do Curral, a Praça do Papa fica no pé da Serra do Curral. Enfim, aqui no Parque da Serra do Curral a gente vai fazer uma trilha, na verdade são várias trilhas que tem como a gente fazer pelo entorno do parque, são 10 mirantes ao todo, em 400 mil metros de quilômetros de quadra de extensão. Velho, eu tô muito foda. Tem que parar o Google, mas nem todos os mirantes, nem todas as trilhas são autorizadas pra fazer, porque algumas são perigosas, algumas são muito extensas, mas a gente vai fazer a trilha mais convencional aqui, que é a primeira pra gente começar a fazer as outras. E é uma manhãzinha de domingo, como vocês podem ver, está ó, um solzinho bem abençoado. O parque tem algumas restrições importantes pra quem quiser visitar, como por exemplo, é obrigatório você ter se vacinado contra a febre amarela. Inclusive, você trouxe o certificado? Não. Ninguém trouxe? Ninguém trouxe. Vamos ver se a gente consegue entrar. Vamos ver se a gente consegue entrar, mas enfim. A gente tem que ter essa certificação contra a febre amarela. Febre? A amarela. Isso. É obrigatório, e pra quem então for visitante, não tiver tomado ainda, fique ciente, tome 10 dias antes de vir visitar o Parque. Então vamos começar nossa trilha, a gente tá com dois convidados hoje, o Ícaro e a Pátia, que acabaram de passar aqui com a moto quase atropelando a gente. Quase atropelando a gente. Nada tumultuoso. Acho que foi proposital, não sei, ou ele que é ruim mesmo. E a gente vai fazer isso aí, gente, é uma bela manhã de domingo para se conectar com a natureza. Olha que lindo. Nossa, mas que cheio de frases feitas hoje, hein? Não, é porque eu acabei de acordar, eu tava sonhando, tava no mundo da fantasia. Tchau. Eu tô até enxada. Corre que tem coxinha! Cadê a coxinha? Quem bater primeiro ganha bolo. Ali embaixo aqui, nessa mancha aqui suja, gente, é onde fica a Praça do Papa. Praça do Papa, pra quem não viu, a gente já fez um vídeo todo em BH. Vou colocar o link aqui pra vocês assistirem e verem um pouquinho mais sobre a Praça do Papa. E essa imensidão aqui é a nossa Belzum. Maravilhosa, né? É um espetáculo à parte. Você pelo caminho alternativo? Você que fala, eu quero descer por aqui. Vai descer rolando, olha. Porque o negócio é... Vai descer rolando. Porque o negócio é bem íngreme. Então vai, pode ir na frente. Vai descer rolando. Vamos de novo! Nós vamos de novo! Foi fácil, foi fácil, foi fácil. Mentira, essa estradinha de cá não é fácil não. Muito fácil, pode falar. Não é não, é difícil. É melhor ir pelo caminho tradicional. Não tem de cá sendo aventureiro igual a gente não. Suba pelo tradicional, desce pelo alternativo. Descer é muito pior. Para baixo está do Santa Júlia. Depois diz que a trilha foi tranquila. Foi tranquila. A primeira coisa que chegou no final da trilha, morreu. Deitou. Achando meu mantra aqui. Só se for o mantra mesmo. Vou pegar a mantra aqui. Sobrevivemos à trilha. Agora a gente está tomando água de coco aqui na Praça do Papa. Curtindo essa vista. Agora vamos fazer um brinde de coco. Um brinde do coco. E até o próximo vídeo do Casal Mil Fitness Saúde Convida Projeto 2019. Você nunca mais repete. Hashtag. Tchau. 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 Tchau.